O caso que exibiremos agora é de um paciente de 64 anos que procurou o CIR para um tratamento completo. O fato é que o nosso paciente queria resolver um problema funcional que o incomodava muito e, ao mesmo tempo, melhorar a aparência dos seus dentes. Vamos ao tratamento? Primeiramente, realizamos uma limpeza geral em seus dentes. Removemos toda a placa bacteriana e os tártaros. Logo após a limpeza, foi iniciado o clareamento dental para atingir a tonalidade de cor ideal para os seus dentes. A meta era atingir a tonalidade ideal e, na sequência, realizaríamos os outros procedimentos, inclusive os tratamentos de canais. Com os seus dentes já bem brancos, realizamos as trocas de todas as restaurações metálicas que o paciente tinha em seus dentes posteriores, aqueles dentes de trás, e trocamos por blocos em beleglés. Que são blocos esteticamente mais bonitos, pois são feitos com materiais da mesma cor do dente. Na sequência, realizamos o ajuste na mordida do paciente, para que ele tivesse mais conforto na sua mastigação. Para finalizar este exitoso tratamento, fizemos as facetas em resina, nos dentes anteriores, que são os dentes da frente, e também a instalação de coroas de porcelana, que eram necessárias. Veja como a mudança é impressionante e imediata. Com o clareamento dos dentes, a instalação dos novos blocos em beleglés, das facetas em resina e das coroas de porcelana, o nosso paciente ganhou aqui no CIR um belo e jovem sorriso. Muito obrigado pela sua atenção e não perca os próximos vídeos da TV CIR, com novas técnicas e procedimentos realizados pelos nossos dentistas. Até lá!